Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo a audiência e participação de você que participa, liga pra gente, direto do Cacau Pereira. Alô Cacau Pereira, obrigado pela audiência de todos os dias. Você que tá aí na Feira do Cacau, enfrentando chuva e muita goteira, não bastasse isso, os feirantes do Cacau Pereira ainda enfrentam coleta precária de lixo. Alô Prefeitura de Iranduba, tem feirante no Cacau Pereira que precisa de reforma na feira que chove mais do lado de dentro do que do lado de fora. Além disso, ainda tem a coleta de lixo que é precária, não pode deixar lixo acumulado do lado de uma feira. Tem que ter coleta, vamos agir Prefeitura de Iranduba, vamos fazer alguma coisa. Tô aqui registrando a denúncia dos feirantes do Cacau Pereira que cobram providências imediatas. Mandar um abraço também pra cooperativa de mototaxistas do Cacau, que sempre nesse horário tá ligada com a gente. Obrigado pela audiência de todos os dias. Me dá imagens na tela da Zona Leste de Manaus, por favor, Cristiano Loureiro. Imagens que mostram o avanço de pessoas sobre uma área de floresta. Uma área que pertence à superintendência da Zona Franca de Manaus e que está sendo reduzida aos poucos a árvores caídas, a queimadas e a construção de barracos. Essa é uma imagem que chama bastante atenção. A equipe do programa da comunidade já esteve neste local no início da ocupação. Eu mesmo estive lá, fica em uma área de expansão do Distrito Industrial, próximo ao de micro, ao Distrito Industrial de micro e pequenas empresas. Aqui tem uma imagem de satélite que mostra pra gente exatamente onde se concentra essa ocupação irregular e de que maneira, de que rapidez, com a rapidez, essas pessoas vêm avançando sobre a floresta. É uma situação delicada, que traz pra gente, infelizmente, dois problemas da cidade de Manaus. Um deles é a ocupação desordenada de áreas, como a gente observa aqui. Um outro é o problema da moradia. É muito complicado contingenciar tudo isso. E o resultado a gente acompanha na reportagem. Solta aí, diretor. De longe, é possível ouvir o barulho da motosserra. Na área, homens trabalham na construção dos barracos. Aos pouquinhos, as casas são levantadas. Ruas tomam forma e, de repente, se torna um bairro. Até o comércio já chegou por aqui. A área foi invadida há dois meses e já são mais de 5 mil pessoas. Essas plaquinhas mostram que cada um já está marcando o seu pedacinho de terra. E o local já foi até batizado como Comunidade José Melo. E nós escolhemos assim. E vai ficar assim. Os ocupantes vieram de várias partes da cidade. Eles dizem que não conseguem pagar aluguel e pedem ajuda. A gente está precisando de uma ajuda. Porque a gente não tem onde morar. A gente paga aluguel, mas quase não dá para pagar o nosso aluguel. Eu acho que cada um de nós temos o nosso direito de ter nossa casa própria, né? A invasão começou na Avenida Flamboiano, Distrito Industrial 2. Cresceu tanto em tão pouco tempo que já faz limite com o bairro João Paulo, também na Zona Leste. Uma parte da área pertence a uma empresa incentivada pela Zona Franca de Manaus, que tenta conter a ocupação. Outra parte é particular. O dono de um dos terrenos, com receio, não quis gravar a entrevista. Só no ano passado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente registrou 51 focos de invasão. A maioria na Zona Norte da capital. É muito complicada a situação da invasão de terra e a gente acaba falando sempre e batendo na mesma tecla aqui no programa agora. Hoje eu não vou falar da indústria da invasão. Não vou falar que existe venda, compra de terrenos, que tem gente que fatura alto com isso aqui. Hoje eu vou falar principalmente da ausência do serviço público. E vou falar isso porque ontem eu comentava com a equipe de reportagens, durante a realização de uma reportagem ao longo da rodovia M070, uma coisa. Que o crescimento de Iranduba traz um problema social enorme para o município. Você que já viajou ali pela rodovia M070, Manoel Urbano, até Manacapuru, pode perceber que ao longo da estrada o que mais se vê é loteamento de terra. Regular. O que mais se vê é loteamento de terra. Compre um lote, compre um terreno, construa uma casa, faça isso e faça aquilo. O problema é o seguinte. É que Iranduba, e aqui eu estou dando um exemplo para já já falar sobre isso aqui. Iranduba não tem condições nem de suprir a demanda de quem está na sede do município. Eu fico fazendo ideia aqui se todo mundo que comprou um lote de terra em Iranduba for morar lá de um dia para o outro. É uma situação complicada. O mesmo acontece com essas famílias que ocupam áreas de terra de maneira desordenada. vai passar 10 anos e essas famílias, se ficarem aqui, não vão ter acesso a uma escola digna para os filhos, não vão ter acesso a um posto de saúde para ter atendimento básico, não vão ter acesso a saneamento básico, água potável, energia elétrica regular e por aí vão todos os problemas que acabam generalizados, trazendo insegurança e, principalmente, injustiça social. São coisas que vêm junto do pacote chamado invasão de terra na capital amazonense. E aí, a família que é motivada a fazer isso vai pagar um preço. E muitas vezes esse preço é submeter o filho, a filha pequena, às vezes de 2, 3 anos, às vezes recém-nascido, às vezes mais velhinho, de 12 a 14 anos, a uma situação degradante de vida. Porque morar no aluguel ainda é muito melhor do que pagar esse preço aqui. É muito mais caro nos primeiros 5 anos de invasão de terra, se manter nessa situação do que pagar um aluguel de R$ 400, R$ 500 ou até R$ 600. É uma conta que precisa ser feita na ponta do lápis e vou dizer para você sem medo de errar. Inviabiliza completamente, inviabiliza completamente a ideia de montar um barraco e colocar a família nessas condições aqui. A pessoa vai sofrer muito. Essa é uma área que tem pelo menos 3 nascentes. Aqui tem igarapé. O que vai acontecer? Essas casas vão se estabelecer daqui a pouco. Todo mundo aqui tem necessidades básicas, inclusive necessidades fisiológicas. Para onde vai o esgoto? Vai para o igarapé. O que vai acontecer com esse igarapé poluído? Vai ser um multiplicador de doenças. Eu pergunto, só do ponto de vista da saúde pública, vai ou não vai sair mais caro? É óbvio que vai. É óbvio que vai sair mais caro. Essa empolgação de primeiro momento, de querer ter um terreno próprio, nessas condições, vou dizer mais uma vez, é muito mais caro no fim das contas. Porque nos próximos 10 anos, isso aqui não se torna um bairro estruturado. A prova disso são outras invasões que se tornaram bairros que foram emancipados, vamos dizer assim, elevados à categoria de bairro e que estão aqui nas proximidades. Por exemplo, ali mesmo, pertinho, no Grande Vitória, no Nova Vitória, que recentemente foram tidos como bairros e que nasceram exatamente desse exemplo aqui, de áreas da SUFRAMA que foram ocupadas de maneira irregular. Hoje são bairros. E você que mora no Grande Vitória, no Nova Vitória, sabe muito bem o quanto foi difícil viver nessas áreas nos últimos 15 anos. 11 horas, 32 minutos, Márcia Lasmar. Amaral, eu quero, antes de mais nada, pedir do Cristiano Loureiro que separe a primeira sonora da reportagem da Maritana Santos. Separe a primeira sonora. Sabe por quê? Porque a gente vê aí uma situação precária, uma situação de necessidade, sim. Só que o ser humano, nós todos, e eu sempre digo nós, porque a gente não está aqui para apontar o dedo no rosto de ninguém. Nós precisamos entender que as pessoas têm direitos. Que as pessoas que passam uma vida inteira tomando atitudes e decisões diferentes das nossas, adquirem direitos e que nós não podemos tirar esse direito das pessoas. E um desses direitos a que me refiro é o direito à propriedade. É o direito de ter seu terreno. E, principalmente, ter o direito de não ver seu terreno usurpado, tomado, tomado à força, na marra, por pessoas que acham que merecem ou que precisam desse terreno. Não é justo que, por exemplo, proprietários particulares, como a gente noticiou aqui na reportagem, tendo seu terreno, vejam seu terreno sendo tomado e invadido. Eu cito muito, é minha opinião e eu preciso dizer isso. E, simplesmente, por pessoas que dizem assim. Olha só, coloca aqui. Tanto uma ajuda, porque a gente não tem onde morar. A gente paga aluguel, mas quase não dá para pagar aluguel. É outra sonora, a sonora da senhora que está de bonézinho, que fala uma coisa rapidinho lá, que diz, vai ser assim, porque a gente quer assim, vai ser assim. Não é por aí que a banda toca. Acho que a gente tem que aprender, antes de mais nada, como eu disse ontem, a não destruir o meio ambiente, como isso aqui que está acontecendo aqui, que a gente está trazendo para você. E, segundo, a respeitar o direito dos outros. Tem uma frase que a gente diz aqui, que todo mundo conhece, que é o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Nós vivemos numa sociedade, e a partir do momento que nós começarmos a tomar as coisas umas das outras, essa sociedade deixa de ser uma sociedade organizada. vira bagunça, vira caos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aí. No caso de ocupações em áreas particulares, como essa aqui, como é esse o caso que a gente está trazendo para você, o dono do local deve registrar o boletim de ocorrência na delegacia de meio ambiente. As denúncias também podem ser feitas pelo 0800-092-2000 ou na página da Secretaria de Meio Ambiente na internet. E eu vou adicionar mais uma informação aqui nessa nota pé, nessa informação que a gente está trazendo para você. O dono do terreno tem que procurar um advogado, procurar o Poder Judiciário, para reaver a sua propriedade. A gente vê aqui que essa invasão é dividida em várias propriedades, parte da suframa e parte de propriedade particular. Coloca a sonora, deixa eu ver se essa é essa. E nós escolhemos assim, e vai ficar assim. Sabe? Não tem, eu sinto muito, sei que são pessoas que têm necessidade, precisam recorrer, atender suas necessidades com os órgãos indicados para isso. Agora, simplesmente tomar uma decisão e sair pegando as coisas dos outros, de uma vida inteira, que acabou construindo e acabou comprando, e chega lá e simplesmente diz, porque vai ser assim e a gente quer assim. Não está certo. Não é por aí. Não é porque a pessoa não tem condições, nem de repente passa algum aperreio, passa necessidade, tem a Secretaria de Assistência Social para dar esse atendimento. Não dá o direito de chegar e tomar a propriedade dos outros. Amaral. Eu queria concluir esse assunto dizendo o seguinte, eu já acompanhei muita reintegração de posse em área invadida. Já ouvi muito lamento de família que vive nessa situação degradante, como a gente observa. Corrigindo ainda uma informação, essa área não foi invadida há dois meses, essa área foi invadida há quase um ano. Então, é importante a gente dizer que tem família aqui há quase um ano, vivendo a privação de serviço público. Mas, principalmente, queria dizer desse relato pessoal, que me dói muito ver uma árvore tombando. Me dói demais ver o meio ambiente nessa situação. Mas me dói mais ainda ver uma criança alheia a esse tipo de situação, chorando e vivendo com fome em uma invasão. Isso realmente mexe comigo. Vamos mudar de assunto, diretor. Me dá imagens aqui do Rio Negro, por gentileza. Quero imagens do Rio Negro na tela. Já foi dado o alerta da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, prevê uma enchente na casa dos 29 metros. A cota 29 é uma cota preocupante para a capital amazonense, banhada pelo Rio Negro. Essa cota já põe em alerta não só as pessoas que moram em áreas de risco, mas, principalmente, a defesa civil do município. É hora de planejar as ações emergenciais. A cota 29 atinge os bairros da Zona Oeste de Manaus. Atinge as comunidades da Zona Oeste de maneira direta. Quando a gente fala comunidades da Zona Oeste de Manaus, entenda-se aqui as comunidades que estão na orla da capital amazonense e que também estão na zona rural, no Tarumã Mirim, no Tarumã Açul, que estão na RDS do Tupé e que são comunidades que vão sofrer a enchente, o reflexo da enchente da cota 29 do Rio Negro. Vamos acompanhar a reportagem que ilustra muito bem a opinião da CPRM nessa primeira previsão de cheia. 11h37, reportagem na tela. Áreas que estavam completamente secas foram inundadas e o nível do rio deve continuar subindo até meados de junho. As chuvas e a cheia do Rio Solimões vão influenciar a subida das águas no Rio Negro. Marcio e abril são os meses mais chuvosos aqui na nossa região, o que significa que ainda tem bastante chuva aqui para nós, pelo menos aí nos próximos 30, 40 dias. O Serviço Geológico do Brasil divulgou o primeiro alerta de cheia para a capital. A cota máxima deve atingir 29 metros e 59 centímetros até junho. Se isso acontecer, a cheia deste ano ficará entre as quatro maiores registradas desde 1902. Se essa cheia vai bater a cheia de 2012, é preciso aguardar pelo menos os meses de abril para ver qual é o comportamento das chuvas que ainda estão caindo na Cordilheira dos Andes. Mas o indicativo agora é de uma cheia realmente grande. A Defesa Civil de Manaus montou um plano emergencial com ações assistenciais e construção de pontes. Mas diante da nova previsão, ele terá de ser reformulado. Já para a Defesa Civil do Estado, a maior preocupação é com os municípios do Rio Solimões. O Alto Solimões subiu em torno de 7 centímetros ao dia, ou seja, 16 centímetros em relação ao mesmo dia do ano de 1999. Em todo o estado, 12 municípios estão em situação de emergência e Boca do Acre em estado de calamidade pública. Em Manaus, as águas estão subindo em média 6 centímetros por dia. É uma situação bastante complicada. Volto a dizer, já está em alerta a capital. A primeira previsão é de cota 29. Cota 29 é cota preocupante. É cota que indica que o centro da capital, as ruas ali do comércio central de Manaus serão alagadas. O comércio deve sofrer se o Rio Negro chegar à cota 29. Tudo indica que isso aconteça. E aconteça nos próximos 45 dias, quando o comportamento do Rio Solimões, que nas cabeceiras já está apresentando uma cheia recorde, uma cheia histórica, lá em Tabatinga, por exemplo, já existe essa previsão. E toda essa água vem na nossa direção. É interessante a gente dizer que a cheia no Rio Negro, isso a gente relembra, né? A cheia no Rio Negro tem influência direta das águas do Rio Solimões, que acabam represando o Rio Negro e fazendo com que aqui na capital amazonense, principalmente na Zona Oeste, a água atinja áreas e regiões que na cota 29 são bastante prejudicadas. A gente vai continuar acompanhando isso e principalmente a situação dos municípios que nas calhas do Juruá e do Purus estão sofrendo bastante com essa enchente. E agora chegou a vez do Solimões, que é a nossa maior calha de Rio, onde estão a maior parte dos municípios. Solimões é motivo para se preocupar e se preocupar bastante. Tabatinga já está na ordem. Infelizmente, a população de Tabatinga já está sofrendo com a cheia no Alto Solimões. Vamos mudar de assunto rapidamente. Está vindo aí Marcia Lasmar. Está pronta? Muito bem. Marcia Lasmar, trazendo o recadinho para a gente. É contigo, Marcinha? Amara, olha só, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3 da Divicon Pharma, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Ele pode, nesse você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias, mas há preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Muito bem. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa da comunidade traz informações sobre a execução de uma líder comunitária no residencial Viver Melhor 2, na zona norte da capital. Segundo informações da polícia, ela pode ter sido morta por traficantes de drogas que foram denunciados na comunidade. Daqui a pouco, nós vamos trazer outros detalhes sobre este caso, que mobilizou muita gente e comoveu o residencial Viver Melhor 2, na zona norte de Manaus. A gente volta em instantes. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho